Você quer mais Estado, menos Estado? Você vai dizer, que pergunta idiota, é claro que eu quero Estado, mas eu quero um Estado que funcione. Primeira coisa que ela tem que ser efetiva, né? Tem que ter indicadores quantitativos que essa política pública funcione e a gente tem que entender que mesmo assim existem vários vieses para as bases de dados. Então tem que ter um cruzamento com a experiência contextual mesmo. Em relação a ela funcionar efetivamente, ela tem que ter um sequenciamento bem alinhado no tempo e uma simultaneidade no espaço. E eu acho que esses são os principais fatores para fazer uma política pública funcionar. Agora é muito complexo, né? Porque depende da área, por exemplo, primeira infância, não é só educação. É educação, assistência social e saúde. E o que a gente está vendo é que os maiores desafios do mundo são todos interdisciplinares. E aí a gente tem dois problemas muito graves. Porque nossa educação é feita para você aprender cada vez mais e mais sobre menos e menos. E as estruturas governamentais são organizadas por departamentos, ou seja, feudos. Então uma coisa que a gente podia começar a pensar é o orçamento não para o departamento, mas o orçamento para o projeto. Eu concordo perfeitamente com o que o Pedro disse. Eu acrescento o seguinte, as políticas bem-sucedidas, elas mudam o comportamento das pessoas. Para mudar o comportamento das pessoas, as pessoas têm que enxergar qual o ganho que elas têm em fazendo assim. Então, é o que no linguajar, no jargão de economista, tem que ter incentivos microeconômicos para cada um dos agentes movidos que os induza a seguir aquilo que é necessário para que a política tenha resultado. O acúmulo de experiência é fundamental. A avaliação. Não adianta apenas você ter surtos de implementação de políticas, de projetos. Se você não tiver um mecanismo de consulta, de avaliação posterior, que permita você ver aquilo que não foi bem feito, se aquilo dá certo, preferencialmente quando existem visões muito diferentes. O ideal é você ter vários grupos de controle para que você possa examinar como é que as diferentes propostas têm diferentes efeitos e assim por diante. Eu quero contar uma historinha, por exemplo, de um experimento desse tipo, que acho bem exemplar no que diz respeito à importância dos incentivos, que foi um experimento feito pelo Banco Mundial numa das periferias da capital do Malawi, com adolescentes, com garotas adolescentes. O experimento durou um ano, e durante esse ano, jovens, adolescentes, mulheres, receberam um Bolsa Família, o equivalente a uma Bolsa Família. Um grupo recebeu com a obrigação de ir para a escola, outro grupo sem obrigação de ir para a escola, e isso foi comparado com um grupo de controle, que eram os outros adolescentes que não receberam dinheiro nenhum. Depois de um ano, impressionante, o grupo que recebeu com a condicionalidade de ir para a escola teve até uma taxa de atendimento escolar um pouco maior do que o outro grupo que não teve obrigação nenhuma. Mesmo assim, mesmo um grupo de meninas que não teve a obrigação de ir à escola, teve uma taxa de atendimento à escola muito maior do que todos os outros. E, o que é mais importante, a taxa de incidência de HIV e AIDS nas meninas que receberam dinheiro foi 60% mais baixa do que no caso de quem recebeu. Por quê? Porque as meninas, tendo dinheiro, puderam ter o comportamento que queriam ter. Ou seja, não tiveram que se prostituir com homens mais velhos, puderam resistir, talvez, pressões familiares para encontrar fontes de renda, e, naturalmente, mudaram, inclusive, os seus comportamentos sexuais. Passaram a ser com jovens, de mesma idade, quando houve. Ou seja, nada... O poder libertário que uma política... Mas, para isso, você precisa ter avaliação, ver o resultado, precisa fazer isso em vários lugares. Eu concordo realmente com ele. Eu acho que esse ponto que você trouxe é excelente, né? Os incentivos são fundamentais. Porque não é o ser humano que é ruim, é o sistema que está mal desenhado e não funciona para o propósito que a gente almeja. Fora isso, também, eu gostei muito do ponto da questão cultural, né? De certa forma, você falou subliminarmente. Porque cultura é o que decide tudo. E a gente pensa, às vezes, a cultura é uma coisa imutável, é muito difícil a gente trabalhar, mas cultura é, acima de tudo, um produto humano. Então, essa questão dos incentivos com a cultura e também o contrato social, o que é que você ganha de volta por participar dessa política pública, são fundamentais. E, interessante, você falou as conversas que a gente está tendo aqui, até o tema do evento. A gente tem que construir a densidade social para ter reformas de Estado. Hoje, o Armínio Fraga foi questionado pelo Larry Samuels. O que é que deu errado no Brasil? Ele não falou que a gente não teve nenhuma reforma estrutural. A gente não teve reforma da educação. Desde a universalização do ensino, que foi mais importante para a distribuição de renda, que é o Bolsa Família, mas não teve ganho de qualidade. A parte da reforma da saúde também tivemos, tributária. Então, esses tipos de reformas só acontecem quando você tem membros de partidos diferentes, de orientações diferentes, trabalhando nessa agenda comum. E esse é o grande esforço que a gente tem que fazer, integrando nossas gerações, profissões e classes sociais também. É, Pedro, disse o que você falou dos mitos em relação à cultura. Sou mais velho que vocês. Um economista da minha geração, um pouco mais velho que eu, ganhou um prêmio Nobel. E, num dos trabalhos dele, ele falava muito sobre a condenação da Ásia, ou de parte da Ásia, derivada do confucionismo. Que o confucionismo era uma doutrina cultural que tendia a levar a uma postura muito de acomodação, etc. Pois bem, não apenas as partes dinâmicas da Ásia, hoje são as partes dinâmicas do mundo, como vários outros autores vão e mostram aspectos do confucionismo que, pelo contrário, reforçaram justamente a busca do aprimoramento das pessoas e que ajudaram no progresso. Então, esse negócio de cultura é, de fato, relativo. Serve, muitas vezes, de desculpa para explicar o que não tem explicação lógica. Você também me apontou o caso da falta de investimentos em educação. Numa das conversas, minha última conversa com o Brasil, eu mencionei elites e, quando postei no Facebook, uma alta veio reclamando, as elites não, mas não é isso, veja. O Brasil passou, nos anos 50, 60 e, em parte, 70, o mesmo movimento que a China atravessou nos últimos 30 anos, que a Coreia, antes dela, e o Japão, também, na pós-guerra, que foi um deslocamento massivo de pessoas, de atividades de subsistência, de baixa produtividade, para atividades, em geral, urbanas, industriais, manufatureiras, sem, inclusive, grandes requisitos de mudança educacional, mas que, ao fazer isso, a produtividade nos países, como no Brasil, período do milagre do Brasil, não é por acaso que em cada um deles você escuta a expressão milagre, milagre, não é milagre. É o mesmo processo. Diferença. Nesses países, de uma maneira ou outra, enquanto ocorria isso, houve programas, é o caso da Coreia, de educação em massa da população. Quando se esgotou essa simples transferência de pessoas das áreas rurais para a área urbana, a base educacional já foi uma ou outra, que é o que ajuda a explicar porque é que a Coreia continuou indo para frente, e hoje é uma economia rica, desenvolvida. E a China tem isso. Não aconteceu no nosso caso. E esse descaso daqueles responsáveis pelas políticas são, em grande medida, esse descaso é o responsável pela nossa dificuldade hoje de voltar a crescer, de ter produtividade melhor. E você bem disse, bastou melhorar o acesso à educação, bastou a gente ter hoje em dia uma média de escolaridade dos mais jovens bem maior do que dos mais velhos, para que isso tenha sido um elemento importante na queda da pobreza no Brasil no novo milênio. Isso sem ter educação com a qualidade que merece. Imagine-se quando tiver. Exato. E é assim, é um grande desafio que a gente tem, porque com a janela demográfica fechando, nos próximos 15 anos, como a gente vai pagar a conta da Previdência sem ganho de produtividade e valor agregado? Isso, perfeito. É, é. De certa maneira, nós já temos dispersado uma parte dessa janela, como você disse, e que está fechando. É saudade que a gente precisa discutir. E é interessante, eu gosto de ouvir com você, quais são os melhores caminhos que a gente pode trabalhar para a gente sair dessa questão dualista que existe no Brasil. A gente tem uma cultura um pouco binária. Ou tem Bolsa Família ou não tem. Bolsa Família é bom, é necessário ter, agora tem que melhorar. Ou a gente tem uma proposta de um estado grande ou um estado mínimo, mas não um estado efetivo, calibrado pela demografia. Com toda a sua experiência, quais são as três melhores maneiras que você encontrou na sua carreira profissional para fazer a gente conseguir ir além disso? Olha, Pedro, acho que você tocou um ponto-chave. Até porque, quando você faz a pergunta, você já aponta como a resposta não é uma coisa binária, simples, liberal, neoliberal, não neoliberal, ou estado versus mercado. Você tem demandas em cidades que são diferenciadas. O Bolsa Família, por exemplo, que está lá focado na base da pirâmide, mas em conjunto com o aumento da renda na base da pirâmide, inclusive por conta da dinâmica do mercado de trabalho no novo milênio, criou novas necessidades. Hoje, e sabiamente, o melhorado de baixo não é apenas a renda que ele quer, ele quer melhor segurança, ele tem outras necessidades, ele quer melhores condições de vida. A meu juízo, esse foi um componente importante em todo aquele levante social nas ruas em 2013. E ele expressa já uma aspiração que, felizmente, já não é mais aquela baixa aspiração de antes. Pois bem, uma pesquisa que o Banco Mundial fez mostrou, na época, que, na verdade, estava emergindo no Brasil um novo grupo de empresários, empresários vindo de baixo, empresários, gente que justamente conseguiu exercer sua atividade empresarial se beneficiando desse aumento de renda da base e cujos processos de produção, cujos tipos de produtos não são exatamente aqueles do pessoal de cima, atrás da marca, atrás da compra em Miami, etc. E esse pessoal que emergiu, empresarial, já tinha uma outra mentalidade, já disse, olha, estou preocupado com um serviço público que não funciona, com um Estado que é ineficiente, porque o cara lá de cima, o empresário que atende lá em cima, que é da grande empresa, etc. esse bota no preço, esse se vira com problema, o produto brasileiro acaba ficando mais caro do que em outros lugares do mundo, mas o Brasil é uma economia fechada e se vira. Mas o cara de baixo não tem isso. E esse pessoal começou a desenvolver uma demanda por melhora na qualidade do serviço público. se perguntar a uma pessoa dessa, você quer mais Estado ou menos Estado? Eu ia dizer, que pergunta idiota, é claro que eu quero Estado, mas eu quero um Estado que funcione, um Estado que não seja peso no meu negócio. com certeza. É muito interessante isso. É triste que a gente teve essa janela de crescimento, com a onda das commodities, mas teve um crescimento só baseado em consumo. E a gente bateu no teto e a galera da parte mais pobre e todo mundo quase endividado. Então, a gente tem que começar a trabalhar mesmo para democratizar os meios de produção. Agora, uma coisa que me preocupa muito no Brasil, e era bom também ouvir sua opinião, a gente já fez nosso processo migratório para as cidades. O Brasil é 85% urbano, a África é 39%, a Ásia é 45%. Está ótico, quer dizer, mas aconteceu. Exato. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem a possibilidade de fazer uma transferência de renda maior até que o Bolso de Família, com os títulos de propriedade. Isso. E o que é que tem emperrado a gente disso? São as construtoras, são os políticos, quem é o grande agente contrário? Olha, Pedro, esse é o... Aliás, já foi feito isso em outras partes, a ideia de titularizar, a propriedade não reconhecida em áreas urbanas, inclusive cria um ativo para essas famílias, porque na medida que você tem o reconhecimento da sua propriedade, para o bem ou para o mal, particularmente se for acompanhado de educação financeira, e se for acompanhado do devido respeito e consideração que as pessoas merecem, aquilo vira um ativo que serve para as empresas, para as pessoas, inclusive, sustentarem novos negócios, conseguem com aquilo alavancar sua capacidade de crédito, melhorar o seu perfil de risco e assim por diante. Essa é uma das dimensões do péssimo ambiente de negócios no Brasil. Esse é um bom exemplo, por exemplo, de como no Brasil existe um desperdício enorme de valor, nesse caso, desafortunadamente, um valor que seria apropriado por pessoas debaixo da pirâmide, Exato. Mas esse é um problema geral. Existe um desperdício de valor por conta de regras, regulamentações, burocracias, dificuldades, que são capturadas numa coisa feita pelo Banco Mundial, que chama-se Doing Business, e que mostra o Brasil como um dos piores do mundo nesse departamento. E a pergunta sempre, qual é o observador disso, sempre se faz, eu me fiz, como é que pode? Me parece tão óbvio. Como é que o país desperdiça talento, desperdiça recursos materiais, forçando as empresas, as pessoas a executar atividades que enxugam gelo, que não agregam valor? Na verdade, por detrás de cada uma delas, se você for olhar mais de perto, você vai encontrar grupos de interesse de toda parte que ganham dinheiro do jeito que as coisas são. O exemplo mais óbvio está... Me perdoem, eu recebi porrada por isso, mas é na mentalidade cartorial, por exemplo. É, terrorismo. É, tem um dos episódios da série Um Brasil de dois, três anos atrás, tem o nosso professor daqui que contou a história como um colega dele, sueco, chegou para ele e pediu para ele autenticar a veracidade da cópia de um documento de identidade. Ele disse, mas calma assim, é, na Suécia, eu preciso de alguém que assine isso ou é suficiente para reconhecer a cópia. No Brasil, isso é inconcebível, você tem que ir lá pagar. Então, o cartório, eu lembro quando eu estava no governo e teve a primeira rodada da lei de falências, de mudar a lei de falências, e a gente, a turma do time econômico ali, achou, tipo, essa vai ser manaca, é correr para o abraço. Ninguém vai falar mal de atualizar, de modernizar uma lei de falências que estava aí desde os tempos do Getúlio e que todo mundo sabe que não funciona e que precisa ser renovada. Então, vamos nessa aí que é fácil. Ninguém viu artigo nenhum em jornal, nenhuma manifestação de alguém contra a reforma. Na hora que chegou lá no solo do Congresso, vamos olhar de perto, tinha mil interesses de toda a ordem, em todas as esferas do direito público no Brasil, e ganhava dinheiro com aquilo. Então, uma medida como essa vai ter impacto em algum outro lugar. E a resistência vem daí. Evidentemente que não é uma resistência que não possa ser sobrepujada. Depende, em grande medida, do trabalho que foi feito de organização, de luta política, inclusive, em que as pessoas defendam a bandeira. Daí a importância das coisas que você faz. Obrigado. É muito interessante o que você falou, porque a gente volta à questão da cultura e dos incentivos. Porque é uma das raras, o título de propriedade, uma das raras políticas públicas de Pareto. Você não tem troca entre equidade e eficiência. se as pessoas tiverem acesso a ter propriedade não vir legal, pelo contrário, ninguém vai perder dinheiro em Ipanema, vai ser injetado mais dinheiro na economia. Mas, mesmo assim, as pessoas têm uma postura de que a pessoa invadiu o terreno porque ele vai ter direito a ter isso. E não pensa que alguém invadiu o terreno que ela está ali há algum tempo atrás também. Em termos de a gente trabalhar essa questão, a gente acaba voltando para a única solução, a mãe de todas é ciência, como o Tocaviu falava, a gente tem que fazer política. E você pensa em fazer política algum dia? Olha, como política tradicional, sinceramente, não, não é meu caso. Acho que, inclusive, para a mão de vocês, principalmente vocês jovens, acho que há necessidade de se ter isso. Vocês estão vivendo e crescendo num mundo que tem vários aspectos de facilitação da política. O papel da social media, da mídia, social. O papel das comunicações, ele facilita, e não estou falando aqui simplesmente no óbvio, que é a possibilidade de aglutinar pessoas para fazer as caminhadas na rua, como foi em 2003, e continua sendo assim na Primavera Árabe e em outros lugares. Mas é que ela começa a ensejar as possibilidades de articulação, de comunicação, de ação política, que eram impensáveis no passado. Deixa eu dar um exemplo de novo da riqueza, da experiência que a gente tem no Banco Mundial. Em parte da África, a presença de médicos em centros de saúde, a presença de professores na sala de aula, melhorou brutalmente em áreas do Cânia, em que os pais podem utilizar o seu celular para avisar, comunicar se aqueles professores ou doutores estão ausentes. Algo que seria impensável. E isso, evidentemente, mudou a estrutura de incentivos para esses profissionais e devem estar. Essas formas de democracia participativa tornadas possíveis através dos recursos eletrônicos e através da modernidade, as pessoas têm noção disso, elas hoje têm mais acesso a informações e assim por diante. Isso é um veículo que não estava presente para a humanidade 20 anos atrás e que são parte desse mundo novo. Vocês têm nas mãos a oportunidade de ajudar, de capitanear esse processo de uma maneira que é invejável. É muito interessante isso, porque a gente meio que teve uma ressaca do digital. Todo mundo pensou que o digital ia resolver tudo. Mas o exemplo que você falou é perfeito, porque a integração do físico com o digital, que é muito parte do nosso trabalho de arquitetura, urbanismo e de democracia também. Então o que a gente está vendo é que os padrões de comportamento do espaço físico estão sendo replicados na internet. Todo mundo está muito polarizado na internet e tudo mais, mas na verdade isso é um resultado do desenho urbano que existe nas nossas cidades. Os condomínios fechados com o ovos da serpente e os muros, a falta de espaços públicos e democracia não avança sem espaço público. A gente precisa encontrar pessoas diferentes que a gente, conhecer e criar confiança para poder trabalhar junto. Isso a gente perdeu da sua para a minha geração. a gente ganhou esse acesso à internet e hoje a gente tem muito mais essa interação a conhecimento, mas não a decisão pública. Então é essa síntese na calibragem ideal de ação física e digital na democracia que eu acredito que vai transformar a política e é nisso que a gente está apostando também. O que mais me orgulha no Brasil é a natureza receptiva, acolhedora, integrativa do brasileiro. Isso não é conversa enfiada. Não há país do mundo que eu conheço que tenha essa disposição de abarcar, de abraçar. Isso não é só imigrantes, esse é um traço cultural, comportamental nosso que não tem, não é igual, inclusive nos nossos vizinhos, não é a mesma coisa. O que desaponta é ainda a permanência dessa herança de tempos coloniais extrativistas, conforme expresso na chamada Lei do Gesso. Que pobre Gesso, né? Eu sou corintiano, mas a minha geração, adorei ter o Gesso e fui infeliz naquela propaganda, mas expressa aquele grande problema que é o de uma descrença, às vezes, na ação organizada mais coletiva, né? E o refúgio diante dessa descrença em buscar qual é a minha vantagem nisso, a minha vantagem individual. O que às vezes é contraditório, justamente porque esse mesmo brasileiro que frequentemente recorre à Lei do Gesso, é o mesmo brasileiro que tem um sentimento de incorporação que é fenomenal. O que me deixa mais triste sobre o Brasil é a apatia moral e a ignorância que as classes sociais mais abaixadas têm em relação à realidade dos mais desprivilegiados, ou seja, a segregação que a gente vive. É muito triste, como a gente estava conversando eu e o Canuto. Isso leva a um ecossistema de incentivos que leva a um jogo de soma zero, onde você só pode ganhar se outra pessoa perder, ou seja, a Lei do Gesso não dá vantagem. Mas o que me dá mais esperança é o fato da gente ser o povo mais misturado do mundo. Você falou muito que o Brasil é o país do futuro, o Stefan Zag, e tudo mais isso, mas realmente o Brasil já é o futuro, porque não existe nenhum povo tão miscigenado geneticamente como nós somos. Meu avô é preto, casou com a branca, ele sendo de português com o holandês, o outro lado é índio com o português e holandês. Em quantos países você encontra casamentos interraciais como o Brasil? E acreditando que as pessoas são a coisa mais importante de todos os países e de que a coisa mais importante entre nós, seres humanos, é que somos todos iguais, o que me dá mais esperança no Brasil é isso, que a gente realmente tem esse vigor híbrido da mudança do que o mundo vai se tornar. Então é hora de a gente tirar as diferenças à parte, juntar as nossas interseções e fazer acontecer. Tchau, tchau.